E é isso aí gente, continuando com a bomba de novos lançamentos da Netflix sobre animes Mais uma vez, ela confirmou agora o lançamento de novos episódios de Naruto Shippuden dublado Para quem assistiu o último vídeo aqui do canal, viu que foi confirmado o lançamento de novos episódios de One Piece E a Netflix, não estando satisfeita com tanto hype, confirmou o lançamento agora de novos episódios de Naruto Shippuden Não tem como, é um lançamento bom atrás do outro, a Netflix está simplesmente fazendo algo muito incrível nesse período de final de ano Para quem está perdido e não está entendendo nada até agora sobre o que está acontecendo Para quem não sabe, a Netflix voltou com a dublagem de Naruto Shippuden que havia sido parada, havia sido interrompida por quase 10 anos E esse retorno foi muito bem aceito pelo público O anime voltou a estar no hype, está no top dos animes mais assistidos da atualidade Inclusive, como vocês podem ver aqui na minha tela, Naruto Shippuden após ser lançado Entrou no top 10 das séries mais assistidas da Netflix O anime conseguiu ficar na sétima posição E venhamos e convenhamos, é um anime na Netflix Que dentre todas as séries, dentre todos os filmes, dentre todos os títulos da Netflix O anime conseguiu ficar em sétimo Então isso com toda certeza chamou muita atenção da Netflix E algo é muito claro, se esse algo dá muito dinheiro, dá muito retorno Como o Naruto está fazendo agora É óbvio que a Netflix vai aproveitar para surfar no hype, não é mesmo? É exatamente o que ela faz com One Piece E agora, ela está fazendo com Naruto E para quem não viu, a Netflix até lançou um meme muito engraçado Apontando para quem achou que eu não ia dublar Naruto Agora vai lá chorar com a morte do Jiraiya dublada É, para quem não sabe, os últimos episódios que a Netflix lançou Tem lá o Jiraiya morrendo de forma dublada E caramba, eu assisti essa cena e fiquei muito emocionado A cena ficou muito bem dublada Os brasileiros conseguiram se sair muito bem Mas enfim, a Netflix confirmou o lançamento de novos episódios Já confirmou a data E também já confirmou quantos episódios estarão sendo lançados Será que teremos o arco do Pain e mais outros arcos? Ou será apenas um arco sendo lançado, apenas uma temporada? Assista esse vídeo até o final por aqui Eu vou mostrar tudo para vocês Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever Muita gente que assiste aqui o canal Sempre está acompanhando os vídeos e ainda não é inscrita O que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações Porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades E claro, se você ainda não me conhece Muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano O meu Insta está aparecendo aqui na tela Segue lá, dá essa moral Que quem me segue no Insta tem tratamento VIP aqui no canal E agora sem mais delongas Vamos direto para o vídeo E bem, gente, como eu falei no início O lançamento de Naruto Shippuden O retorno do anime dublado Foi e está sendo um completo sucesso Entrou no top dos títulos mais assistidos da Netflix Isso aqui não é para qualquer um Inclusive está aumentando sim a quantidade de assinantes da Netflix Então é aquela coisa Se algo traz muito retorno É óbvio que a Netflix vai aproveitar Essa plataforma sabe muito bem Como é surfar no hype de uma obra que está fazendo sucesso Como eu já falei Ela fez isso muito com One Piece Vem fazendo até hoje inclusive E agora achou mais uma galinha dos ovos de ouro Que é Naruto Shippuden Mas agora, sem muita enrolação Eu vou revelar todas as informações confirmadas Acerca desse novo lançamento de Naruto Bom, gente, como vocês podem ver aqui na minha tela Está aqui, é oficial Mas episódios dublados do anime Naruto Shippuden Serão adicionados ao catálogo da Netflix Em 1º de novembro Ou seja, os novos episódios de Naruto Shippuden Irão ser lançados no mesmo dia Netflix vai lançar novos episódios de One Piece dublado Ou seja, ela está realmente lançando uma bomba atrás da outra E essa aqui vão ser tudo no mesmo dia Isso aqui é realmente incrível Inclusive, finalmente teremos o arco do Pain dublado Isso aqui é com toda certeza Uma das coisas que os fãs mais esperaram É ver a invasão do Pain em Konoha De forma dublada Essa cena aqui vai ser muito braba Inclusive, a mais braba de todas vai ser ver o Pain fazendo Shinra Tensei de forma dublada Eu quero muito ver como isso vai ficar E algo que eu gostei bastante dessa data É que falta apenas um mês Ou seja, aparentemente está sendo confirmado A teoria de que a Netflix vai estar lançando novos episódios de Naruto todo mês Até porque para você que não sabe Já foi cadastrado nos sistemas da Netflix Nos sistemas internos da Netflix Que Naruto Shippuden está cadastrado Até metade do arco da Grande Guerra Ninja Que vai lá para o episódio 353 mais ou menos Ou seja, tem muito episódio pronto para a Netflix se liberar para o público E pelo visto, ela vai estar fazendo isso todo mês Isso é uma notícia muito boa E sobre quantos episódios estarão sendo lançados Essa também é uma dúvida muito grande para os fãs Eu vou confirmar aqui para vocês Até o momento, o que temos confirmado É que serão do episódio 153 até o 221 É uma boa quantidade de episódios para estar maratonando ao longo de um mês E como eu falei, estaremos vendo finalmente o arco do pen dublado Estou muito empolgado para ver como vai ficar tudo isso E lembrando, assim que esses episódios forem lançados Eu vou trazer vídeo aqui avisando Inclusive, se a Netflix confirmar outros novos lançamentos Eu também vou trazer vídeo aqui avisando Então se você quer ficar por dentro de tudo Não esquece, já se inscreve e ativa o sino das notificações Mas agora eu quero saber de você Está empolgado com esses novos lançamentos de Naruto Qual é a cena que você está mais empolgado para ver dublada? A minha cena que eu quero ver, particularmente É a cena do Nagato, do Pen Fazendo Shinra Tensei E a sua, comenta aqui embaixo E claro, mais uma vez Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Toda semana eu trago muitas novidades aqui no canal Então se você gosta Não esquece de se inscrever E claro, não esquece também de me seguir no Instagram Está aqui em cima, segue lá E assim você vai estar me apoiando bastante E agora eu te vejo no próximo vídeo Valeu!